Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Fé e Devoção. Hoje temos um convite especial para você. Vamos juntos mergulhar na profundidade e na beleza do Salmo 2, uma oração poderosa que nos traz conforto e renovação espiritual. O Salmo 2 é uma mensagem profética que fala da soberania de Deus e da vitória de seu ungido, Jesus Cristo, sobre as nações. Ele começa descrevendo a revolta dos reis e governantes da terra contra Deus, mas rapidamente nos lembra da autoridade divina e do plano perfeito que o Senhor tem para o mundo. Este Salmo nos encoraja a confiar plenamente no Senhor, mesmo em tempos de turbulência e incerteza. Nesta oração, somos convidados a reconhecer a majestade de Deus, a nos submeter à sua vontade e a encontrar refúgio nele. É uma lembrança poderosa de que, apesar das adversidades, Deus está no controle e sua justiça prevalecerá. Queremos desafiá-los a se unir a nós nesta jornada de fé, orando com o Salmo 2 durante sete dias seguidos. Dedique alguns minutos do seu dia para meditar nestas palavras sagradas, permitindo que elas penetrem profundamente em seu coração e mente. Vamos juntos fortalecer nossa fé e renovar nossa confiança na proteção e no cuidado de Deus. Salmo 2 Diz Diz aqui ao Senhor com respeito e exultai em sua presença prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Reze conosco esta oração diariamente, durante sete dias. Permita que a palavra de Deus transforme sua vida e lhe conceda a paz que só Ele pode dar. Ao final desses sete dias, você sentirá a diferença que a oração pode fazer em sua vida espiritual. Lembre-se de se inscrever no nosso canal Orações de Fé e Devoção, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem de fé com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a luz do amor de Deus para todos ao nosso redor. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações. Até a próxima e fiquem com Deus.